Trânsito, quebra-vidro, roubo, susto e muita correria. É a gangue da pedrada que atua novamente, mas desta vez a prática criminosa, que nasceu no centro da capital paulista, mais especificamente no Baixo Glicério, tem se espalhado para a zona sul de São Paulo. Quatro criminosos foram presos depois de roubar o celular de um estrangeiro na Avenida dos Bandeirantes, altura do bairro Campo Belo. Depois do roubo, o bandido entrou em um carro branco, junto dos outros comparsas, e fugiu em direção à Avenida 23 de Maio. A vítima estrangeira informou que, em uma ação muito rápida, os indivíduos vieram, quebraram o vidro do seu veículo e subtraíram o aparelho celular dele e se evadiram em seguida. Da TEN, a APM foi acionada por um pedestre que viu a ação dos bandidos. Uma viatura que fazia patrulhamento na região localizou o carro da quadrilha exatamente neste ponto da avenida e realizou a abordagem. Dentro do veículo, o denunciado tinham quatro suspeitos, um menor de idade e três maiores. O mais novo confessou o crime e dentro do tênis dele foi encontrado um celular roubado. Ao ser questionado, ele admitiu que tinha acabado de roubar o aparelho de um motorista. Com o grupo, foi encontrado ainda outros quatro celulares e dinheiro, além de luvas e ferramentas que provavelmente eram utilizados pelo grupo para cometer crimes. O caso foi registrado no 27DP, que investiga a ação de outras quadrilhas que atuam na região. Dois deles já possuem passagens criminais por roubo e furto. Eles geralmente costumam parar o veículo deles próximo, em ruas próximas, de onde eles têm a intenção de cometer o delito. Descem do veículo, cometem o crime, depois retornam e se evadem até o local onde eles costumam fazer a venda desses aparelhos celulares. Roubos como esse são flagrados com frequência na Rua do Glicério, Rua Vitória e Avenida Rio Branco, no centro da capital paulista. Um registro recente na região que chamou a atenção foi de um dos bandidos que tentou quebrar o vidro de um veículo empresarial. Acabou sendo atropelado por outro motorista que estava no carro ao lado. O suspeito parece não se machucar e foge correndo.